Oh, DJ MT Bem que vem, chegou o verão Mais um ano tamo aí Tô uns dias viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete Não é de duas godas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligam Olha o sol cidade enxeram Só que saber onde eu tô Eu tô longe de tudo Pirreque de caô Em 2021 Só quero paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag Praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag Praia e calor É praia e calor DJ MT Bem que vem, chegou o verão Mais um ano tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou ser capacete, mas vou de colete Não é de duas rodas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligou Olha o sol cidade enxerga O saque sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo Pirreque de caô Em 2021 Só quero paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag Praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag Praia e calor Praia e calor Praia e calor Tchau, tchau